Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito, mas muito bem-vindo a avaliação desse BMW, essa aqui que é M3, M-Competition, clima que nós estamos na Euroville e toda a informação em relação a Euroville você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui referente aos modelos BMW e Mini Cooper também, tá bom? Bom, e no vídeo de hoje pessoal, vou trazer para vocês informações relevantes no que diz respeito, cara, o máximo que eu tiver de informação sobre esse carro hoje você vai ter nesse vídeo, então desde conjunto de rodas, frenagem, espaço até em acabamento, detalhe a parte, o painel e também se fala, conjunto óptico, tá, tem um detalhe bem interessante para falar sobre essa questão do conjunto óptico também, bom, então sem muita relação, vamos lá começar a explorar esse rapaz como um todo e lembrando que o nome desse carro aqui, o nome da cor do carro, tá, vai ser aí o amarelo São Paulo, tá bom? Bom, então vamos lá, né, sem muita enrolação, começar a explorar esse rapaz como um todo, conjunto óptico com máscaras escurecidas, literalmente, aqui você vai ter conjunto óptico em laser, BMW laser, sensor de estacionamento dianteiro, muitos detalhes no preto brilhante, a grade em comeia, em brilhante também, preto brilhante, nós temos a grade frontal, cara, que carro louco, hein, muito legal, muito legal mesmo, como eu disse, M3 Competition, tá, faz parte da linha aí, M Sport, no caso o pacote que esse carro vem, né, bom, aqui é a frente desse rapazão como um todo, vai contar aí, vai contar aí, com retrovisores, também trazendo uma linhagem esportiva bem bacana, com preto brilhante, você tem aqui o repetidor de setas, abaixo, temos detalhes também no preto brilhante, uma coisa que a gente vale ressaltar aqui, é questão do teto em fibra de carbono, então aqui literalmente vai ser em fibra de carbono, muito legal essa questão, aqui não faz falta nem teto solar, né, pra falar a verdade, é uma antena de teto, tipo, uma antena de tubarão, detalhes aqui na frente, os paralelos também, emblema M3 Competition, temos, digamos assim, uma saia lateral, também pintada no preto brilhante, bem bacana, aqui é a lateral desse rapazão como um todo, bom, as colunas de porta no preto brilhante, a moldura da porta também, toda no preto brilhante também, como vocês podem perceber, essa aqui é o modelo 24, temos o R no início do chassi, ó, as massas são também na cor da carroceria, você vai ter o desembarraçado do V8 traseiro, o Black Light, temos aqui um aerofólio, olha só que legal, hein, também pintado no preto brilhante, tá lisinho também, ele tem tipo essa curvatura, né, as antenas traseiras vêm aí com máscaras escurecidas, mais um emblema M3 Competition, você encontra câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, e aqui, meu amigo, escapamento, são quatro escapamentos, na verdade, né, quádruplo, digamos assim, a camiseta no preto brilhante também, as ponteiras, aqui também, extrator traseiro pintado no preto brilhante, e aqui, a traseira desse rapazão como um todo, né, e se pensa comentários, pô, que carro fenomenal, viu, muito legal mesmo, bom, para a hora geral do carro feito, vamos agora começar a trazer para vocês algumas especificações técnicas do carro, no que diz respeito a comprimento, um carro com 4 metros 794 milímetros, largura 1 metro 903 milímetros, entre eixo 2 metros 847 milímetros, e altura 1 metro 433 milímetros, o peso desse carinha, vão ser de 1.730 quilos, e vão livre do solo de 120 milímetros, tá bom, bom, já sob suspensão, na dianteira você vai ter aqui, independente com braços sobrepostos, e na traseira, independente multibraço, ambos aí com molas helicoidal, jogo de rodas, vamos lá, deixa eu ver, eu acho que o lado de cá, a gente vai ter uma imagem, uma iluminação melhor, para mostrar o jogo de rodas assim mesmo, olha aqui, bom, nós temos, rodas no diamantado, escurecido, a gente percebe que virou modinha, em alguns modelos, com preto brilhante, freios a discos, olha só que legal, esses freios a discos, e são ventilados nas 4 rodas, olha o tamanho da sequência de freio, com detalhes no, da linha M, bom, aqui vem o pneu Michelin, Pilot Sport 4, 4S, com medidas, 275, 35, R19, então você vai ter aqui, pneus e rodas da Yara 19, tá bom, já na roda traseira, como eu disse para vocês, também freios a discos, os ventilados, tá, muito legal essas rodas, porém aqui as medidas são diferentes, 205, 30, R20, tá, então na traseira são pneus e rodas, aro 30, aro 20, perdão, aro 20, vamos lá né, no que diz respeito a itens de série, temos bastante coisa para falar sobre esse carro hoje, tá, então vamos lá, um carro que vai contar, ah, eu esqueci, obviamente que vai contar com a ABS, tá pessoal, então a gente, eu esqueço de falar isso, porque a ABS hoje é padrão em todos os carros, né, mas obviamente que vem com a ABS, bom, sobre itens de série, você tem um carro aqui com arrebegue frontal, lateral de cortina, alarme antifoto perimétrico, volume, câmera em 360 graus, você vai ter, ah, controle de estabilidade de tração, faróis a laser, com refletores duplos, com regulagem de altura, travamento central das portas, alerta de colisão frontal, temos alerta de tráfego cruzado, traseiro, monitoramento, ah, de pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, indicador de fadiga, assistente de farol alto, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, assistente permanecer em faixa, frenagem automática de emergência, chamada de assistência de emergência, assistente de recuperação veicular, vetorização de torque, ar condicionado automático de três zonas e ar quente, direção assistida, temos assistente de estacionamento semi-automático, ajuste do volante em altura e profundidade, banco do motorista e passageiro com ajuste elétrico, você tem extensão frontal do assento de apoio e lombar para o motorista, controle automático de velocidade, controle de velocidade adaptativo, limitador de velocidade, faróis com acendimento automático, e pega daqui uma take da imagem frontal para vocês, desse rapazão aqui, você vai ter ainda, faróis com acendimento automático, retrovisores rebatíveis eletricamente, retrovisores internos fotocrômicos, troca de marchas no volante, destravamento remoto do porta-malas, comando interno da tampa de abastecimento, chave presencial, recuperação de energia cinética, temos controle eletrônico do amortecimento, controle de largada, temos freio de estacionamento eletrônico e auto-hold, tampa traseira motorizada, capu sustentado por molas a gás, que são os modos braços pantográficos, você vai encontrar ainda, rádio AMFM, CD player, conexão USB e Bluetooth, filmagem de percurso, temos navegador GPS, temos volante multifuncional, computador de bordo, com conta giros, tem âmbito do liquidificamento, indicador de temperatura externa, espelhamento da tela do celular, carregamento do celular por indução, serviço de concierge, informações de trânsito em tempo real, reconhecimento de placas de trânsito, temos sistema de som premium, que aqui é o som Raman Kardon, temos redata display, comandos, informações e visão remota do veículo, através de aplicativos. Bom pessoal, vamos lá para você que chegou a essa parte do vídeo, nós temos conjunto, eu acho que como vocês podem perceber, eu falei para vocês, são conjuntóricos aqui, a laser, tem um nomezinho aqui em cima, para a gente comprovar, BMW laser, ele vem aí com seus repetidores de setas, nos retrovisores, e cara, que legal esses retrovisores, um design bem diferente, e lanteras traseiras, você vai ter aqui com a sinaturas em LED também, detalhezinho à parte, a iluminação de placa, vão ser com lâmpadas de LED, e aqui, a imagem que você tem referente, ao conjunto das lanteras traseiras em funcionamento, dessa BMW M3 Competition. Bom, nós já estamos aqui atrás, vamos falar um pouco sobre porta-malas, deixa eu ver se está aberto, está aberto, faz a abertura aí sozinha, bem bacana essa questão, e no que diz respeito a espaço interno de porta-malas, você vai ter aqui 480 litros de porta-malas, com 480 kg de carga útil, vamos lá, iluminação de LED, na parte interna, você tem a redinha na lateral esquerda, aqui, um porta-objeto, tem algumas peças aqui do carro ainda, o estepe do tipo temporário, aqui você tem ainda, os tapetes do carro, que é bem bacana, banco tripartido, como você pode perceber, os ganchinhos aqui, olha só, para amarração, se você quiser tirar o estepe, pode colocar até aquela redinha aqui também, que fica bem bacana, aqui a parte, porta-malas, não temos o anti-sequestro aqui, detalhes da parte interna da tampa, aí do porta-malas para vocês verem, e como eu disse para vocês, ela faz o fechamento, né, motorizado, então, talvez não, aí, fechou, muito legal, né pessoal, bom, vamos lá, para você que chegou a ter essa parte do vídeo, nós temos aqui, a conjunto mecânico dessa criança, não temos manta acústica também, aqui, o legal é você ouvir o ronco da criança, realmente, literalmente, nós temos as barras de proteções, olha só, bem bacana essa questão como um todo, a capa do motor, BMW Power, simbolozinho da M Sport, e aqui abaixo do capô, você vai encontrar o motor com código S58D30 Turbo, a gasolina, alimentação direta, comando de válvula duplo no cabeçote, variação do comando de admissão e escape, temos acionamento do comando corrente, puxos hidráulicos, sistema start-stop, e acionamento remoto do motor, bom, aqui é um carro seis cilindros, tá, aqui seis canequinhos aqui, para você se divertir, mas não é só isso, temos 510 cavalos de potência, 510 pocotós, meu amigo, de cavalos para você brincar, rapaz, vou te falar uma coisa, viu, essa bicha deve ser bruta na estrada, bom, 66.3 de torque, e seu 0 a 100 em 3.9 segundos, sua velocidade máxima, quando ele chega aí, é os seus 290 km por hora, no que diz respeitar o câmbio, é o câmbio bem padrãozinho da BMW, né, os EF8 HP, com oito marchas, oito velocidades, conversor de torque, e aqui também, a tração traseira, em relação ao consumo na gasolina, são 7.3 na cidade, e 9.4 na rodovia, mas como eu sempre falo, depende muito do seu modo de condução, tráfego da via para fazer para mais, ou para menos, tanque de combustível, que vai ser de 59 litros, a portinha olha aqui, está procurando do lado do motorista, mas é do lado do passageiro, está aqui, do lado do passageiro, aqui a imagem que você tem referente, a essa BMW M3, competição com a tampa do capô aberta, imagino que vocês querem saber, o valor ofertado para esse rapaz, e vamos lá, hoje, para você levar esse rapazão, para sua casa, para sua garagem, você vai pagar aí, 829.954, parcelinha de 10 mil reais, entrada de 290 mil, 36 parcelas de 10 mil, mais parcela final, de 55%, dá uma pausa aqui no vídeo, e aí vocês vão ver direitinho, em relação aos valores ofertados, para esse carro aqui, cara que sensacional, eu acho que hoje, uma das BMWs mais legais, que eu já gravei aqui no canal, creio que foi essa M3 Competition, bom, você chegou até aqui, não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações, deixe o seu like, seus comentários, lembrando que nosso canal no YouTube, é um dos canais que mantém, preços de carros, zero quilômetros, mais atualizados no momento, então, se você chegou até aqui, não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, e, deixe aqui embaixo, seus comentários, como eu falei, cara, eu adoro interagir com vocês, e eu adoro o feedback que vocês passam, que dão seus vídeos no nosso canal, bom, para você que ficou até essa parte do vídeo, vamos falar sobre, espaço interno e acabamento, né, bom, acabamento para a BMW, é um detalhe da parte, né pessoal, vamos lá, nós temos aqui, o Soft Tote, aquele material, entre aspas, vou ficar em fácil entendimento, para quem não sabe o que é isso, é como se fosse um materialzinho emborrachado, um materialzinho macio, nós temos revestimento em couro, mais couro aqui, os quatro vidros são elétricos, você tem, a maçã interterna também, no aço escovado, como eu disse, é só um acenado remancado, você tem aqui, a parte interna, dos bancos, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos, com detalhe da linha M Sport, o couro do encosto perfurado, e do acento também, isofix, nos dois lados, certo, LED também aqui abaixo, nos dois bancos, abaixo dos dois bancos, vamos entrar, para a gente ver, como é que ficaria, uma pessoa com a minha estatura, de 1,78m, aqui atrás, tá, ó, temos praticamente, quatro dedos, certo, então assim, se a pessoa for, menor do que eu, o banco vai para frente, e aí você vai ter, um espaço maior aqui atrás, cara, mas eu achei muito legal, esses acabamentos aqui atrás, ó, bem interessante, aqui não é puro, aqui é plástico, tá pessoal, mas é um material até bem interessante, certo, bem padrãozinho, das BMW, normalmente, atrás dos bancos, não tem cor, aqui também, não tem, é o mesmo esquema, e não tem os portas, objetos também, como vocês perceberam, você vai ter aqui, deixa eu puxar o zoom para vocês, ar condicionado aqui, seria a terceira zona do ar, duas tomadinhas USB do padrão novo, alças de segurança, temos uma, duas, três, a quarta lá, o forro do teto, na cor preta, a iluminação, em LED, que é bem bacana, apoio de braço, agora vamos lá na frente, conhecer, né, o painel, na frente, o forro da porta, também das, portas dianteiras, bom, aqui literalmente, não temos corte de custo, afinal, um carro de quase um milhão de reais, né gente, bom, o mesmo material que você viu aqui atrás, é o mesmo material que você vai ver aqui na frente, então nós temos também o soft tool de revestimento em couro, mais detalhezinhos que é bem bacana, o som ensinado do Ramon Cardo, porém, né, nós temos aqui alguns comandos, então nós temos aqui, o bloqueio do vidro traseiro, os quatro vidros elétricos, o ajuste do retrovisor externo de forma elétrica, eu acho que ele faz o rebatimento, bem bacana, olha só, ele faz o rebatimento, pressionando esse botão, você tem o desbloqueio e bloqueio das portas, e as posições de memória, referente ao banco do motorista, tá, temos uma soleira, aqui um adesivo, né, vocês sabem disso, então os bancos são com ajuste elétrico, então você pode perceber, bem bacana essa questão, tem o ajuste aqui, a mais aqui para as pernas, né, e aqui você vai encontrar o ajuste de lombar, o que mais, Cris? Ajuste do volante, toda a parte referente ao conjunto óptico, o tapete, ele vem aí, com revestimento, em carpete, inclusive, aqui tem até colocado errado, deixa eu colocar do modo certo aqui, pessoal, porque agora, uma coisa que eu percebi, olha só, ele vem com um velcro, tá vendo aqui, esses velcrozinhos aqui, ó, eles vão segurar aqui, e aí ó, agora sim, o tapete não sai, alavanquinho para você poder abrir o capô do carro, tem que puxar duas vezes, toda a parte da pedaleira esportiva, detalhe dos bancos, tá, se é para a gente colocar defeito, eu não percebi se aqui acende, tá gente, mas não sei, provavelmente pode ser que acende, eu não percebi, falando justamente com vocês, nós temos aqui, o banco com revestimento, né, com couro perfurado, no encosto, e no assento também, e esse banco ficou muito legal, hein cara, muito bacana, o síndrome não tem ajuste, nós estamos sendo do tipo 3 pontos, com detalhes também, da linha M Sport, e, agora sim, dentro do, cockpit, digamos assim, da cabine, gente, eu vou afastar o banco para trás, para a gente ter uma melhor visão aqui, em relação ao painel, dessa nave, né, e aí vamos olhar aqui já, o que a gente percebe de destaque, fibra de carbono no volante, tá, olha só que legal, nos pedal shifts também, fibra de carbono, detalhezinho também, bem bacana, revestimento em couro, e as linhas, puxando aí para a linha M Sport, mais M aqui também, o, a bolsa, vamos dizer, a bolsa do airbag, né, quanto também com revestimento em couro, também bem bacana, alavanca referente, a luz atrás dos baixos das setas, e aqui a alavanca referente, é o limpador de para-brisa, né, esses pedaços, cara, olha só, eles vêm, dá para você ver eles dos dois lados, tanto na parte de baixo, como na parte de cima, detalhezinho, a parte, o que mais nós temos aqui? O painel, que já é o novo painel, da BMW, que parece uma TV, diga-se de passagem, né, toda a parte do console central, olha só, esse é a manopla de câmbio do carro, com o nomezinho M também, né, detalhe das costuras também, para você que é mais detalhista, e aqui você vai ter os modos de condução, o modo esporte, né, alguns comandos diversos, jogamento de distração, desigamento do sensor de estacionamento, o start e stop, os comandos diversos referentes, a multimídia, a chave do carro, gente, vou confessar para vocês, poderia ser uma chave mais trabalhada, né, mas, é bem padrãozinho, vê só com, com o modelo de detalhezinho aqui, da linha M também, então, tem muito segredo, bom, temos aqui, um porta-objetos, com iluminação, e aqui no cantinho, a gente tem uma tomadinha, USB do padrão novo, tá, bom, mais fibra de carbono, toma ele fibra de carbono, tá, aqui sem dó nem piedade, aqui também é soft touch, canal central da multimídia, nós temos a iluminação interna, eu vou ligar o carro, gente, calma aí, temos o quebra-sol, com a iluminação também, para o patrão, e a patroa aqui, meu amigo, sem comentários para ela, sem comentários, vai ficar mais lindo do que já deve ser, meu amigo, olha só, nós temos aqui também, iluminação em LED, dentro do porta-luvas, e aqui nós temos um, como se fosse um camurça, digamos assim, sabe, bem bacana também, tem a iluminação ali abaixo, tá, vai ligar o carro, Christian, vou ligar agora, meu amigo, vou até ficar calado, para você ouvir o barulho, da criança gritando, legal né, se eu colocar aqui no M2, deixa eu ver, vamos lá fora, para você ouvir a criança gritando, ela já voltou agora, para a aceleração normal do motor, terminou o coach dela, dá uma acelerada, para vocês verem aqui, vamos lá, vamos lá, show né, bom pessoal, vamos lá, o que mais nós temos, para mostrar para vocês aqui, bom, painel, detalhezinho, rapaz, como já falou sobre o painel, a multimídia, que vem com a época, para o Android, Bluetooth, aqui você consegue acompanhar, deixa eu ver, se eu consigo, botar aqui, ó, fechar a mensagem, pronto, está aqui ó, nós temos aqui, todas as, o painel, a multimídia do carro em si, e aí você tem, toda a parte de navegação, de tempo, né, a profissão de tempo, literalmente, em tempo real, o GPS, tem, controle do banco, notícias, questão de notícias também, bem bacana também ó, vídeo, não sei, petróleo, robinho, enfim, né, nós temos bastante, coisa interessante nesse carro, aqui a tela principal, vamos ver se a gente consegue, abrir, a, deixa eu ver se eu coloco aqui, modo esporte, a área tem aqui, os modos que você pode configurar, ó, motor, chassi, direção, freio, então bem bacana essa questão também, tá, o que mais, Christian, vamos voltar aqui para o mapa, aqui ó, olha o tamanhozão do GPS, que ele está, ele está abrindo, né, a tela do GPS ainda, provavelmente não vai dar certo, pessoal, porque nós estamos totalmente debaixo do showroom, então, não vai dar certo, creio eu, tá, é, vou ficar debendo para vocês isso aí, certo, vamos crer isso, em relação aqui, o volante vem com o volante com multifunções, como vocês podem perceber, né, nós temos os diversos comandos aqui, aperta aqui em mod, ativação de tecla, enfim, não, acho que essa tela também não muda, eu creio que essa tela é uma tela única também, tá, o único modelo de tela, creio eu, não sei, se você souber, deixe aqui embaixo nos comentários, tá, bom, queridos, e aqui a imagem que você vai ter referente à parte interna dessa BMW M3 competition, tomo junto, eu corto você para o próximo vídeo no canal, bom, pessoal, eu vou encerrando mais um vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse carro, eu confesso que eu não conhecia, só por vídeo na internet, e por histórico que eu saía pesquisando na internet de fato, foi a primeira vez que eu acabei, né, a BMW M3 competition, então se você se interessou por esse carro, qualquer modelo da linha BMW ou Mini Cooper, as informações da Aerovili, tá, Uberaba, você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho para notificações, deixe seu like e seus comentários, eu vou ficando por aqui, mas calma aí, tem mais modelos por aqui, vou deixar para vocês referente à linha BMW, para você continuar assistindo outras avaliações automotivas feitas por mim, tá, vou fazer a boa, vou deixar da X6 competition, que o cara, esse carro também, fantástico também, certo, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço, um amigo demais pessoal, e tchau, obrigado.